Dona Lúcia, mês que se passou, a senhora e toda a família viveram uma situação muito grave com o neto. Sim, pastor, foi com o meu neto de um aninho, o Caleb. O Caleb deu a entrada no hospital da Santa Casa com a sepse, uma infecção muito séria, generalizada, uma infecção que vem até parar os órgãos, se não acudir a tempo. Foi um machucado que ele teve no ombro que veio infeccionar. Aí contraiu a sepse. O médico disse que ele corria até risco de vida, né? Teve que ser entubado. Aí ele ficou entubado quase um mês, pastor. Aí a igreja entrou em oração, em jejum, o pastor com a pastora foram lá, oraram pela criança, deixaram até um olhinho para a minha nora, que a minha nora o tempo todo estava ungindo ele. E os médicos sempre davam o diagnóstico. Tinha melhora e tinha também a piora. Só que a gente nunca perdemos a fé em jejum e oração sobre o Caleb, porque a gente acreditava na cura do Caleb. Dona Lúcia, nós da igreja orando, nosso grupo de intercessão orando, nós indo lá, ungindo a criança, a mãe agindo a fé, vocês, todos os familiares, e tudo aquilo que os médicos diziam foi sendo contrariado. Todos aqueles diagnósticos negativos, aquele risco de morte, aquela criança que ficou ali entubada dentro de uma UTI por quase um mês, hoje está em casa, curado totalmente, sem nenhuma sequela e abençoado. Sim, pastor. O Caleb desentubou, o Caleb, depois de quase um mês, com a oração, jejum, é claro, e com a ajuda de Deus, o Caleb foi curado, o Caleb está em casa, brincando, comendo. O Caleb não comia antes dele dar entrada no hospital, ele aprendeu a comer também dentro do hospital. Então, é um milagre de Deus. Os médicos chegaram até a família e falou que ele nunca viu uma situação dessa de uma criança sentar com essa infecção e sair viva de lá. Então, ele falou que é um milagre realmente. Dona Lúcia, vale a pena pagar o preço, estar servindo a Deus, estar na presença de Deus, jejuando, orando, recebendo as direções, colocando em prática. Vale a pena tudo isso? Vale a pena, pastor. Vale a pena, porque é como o milagre do Murilo, que foi naquele hospital, na Santa Casa, o braço também dele, né? A gente já sabe todo o testemunho da Bispa. Foi ele quem fez, foi Deus quem fez esse milagre. Só gratidão, vale a pena e eu não saio mais dessa presença desse Deus. Gratidão, pastor. Milagre. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada, pastor.